Tchaca Tchema Tcheteima No triastral, lá da ladeira da prata Sai pra passear no ar E de repente o seu olhar de laser Na bola de cristal, luz e No triastral, lá da ladeira da prata Sai pra passear no ar E de repente o seu olhar de laser Na bola de cristal, luz e Cai de boca na cara da lua chega Sou em água fresca pra me divertir Irei, no carnaval Grande, transi total Irei, no carnaval Grande, transi total Oou, 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 oou Oou, oou Oou, oou Tchê tchei má Tchê tchei má Luzi a estraula da ladeira da prata Saí pra passear E de repente vi o seu olhar de leila Com a bola de cristal Luzi Caí de boca na cara da lua cheia Sonhei a água franca Pra me divertir Virei no carnaval Danzei, transe total Virei no carnaval Danzei, transe total Oh, 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 oh Oh, oh Virei no carnaval Danzei, transe total 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 Danzei, transe total Virei no carnaval Danzei, transe total Danzei, transe total